Nessa sexta-feira gostosa, vamos falar sobre música. Um grupo de artistas de Governador Vladares se uniu e criou um projeto para ajudar na divulgação do trabalho e alavancar a carreira. O repórter Miguel Brás está com alguns desses artistas e traz mais detalhes sobre esse projeto, Miguel. Boa tarde para você, amigo. Ei, Nico, boa tarde para você e para todos de casa que acompanham ao Balanço Geral, sexta-feira, diversão e muita música. Ao meu lado, quatro artistas. A gente vai apresentar aqui o Leandro Félix, o Ludo Piseiro, o Marlon Henrique e o Bruno Restrito. Como você já adiantou aí, é um projeto que foi criado e para falar um pouquinho, a gente vai conversar com o Ludo Piseiro. Lu, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho do projeto, qual o objetivo do projeto. Boa tarde, Nico, boa tarde a todos. Bom, o projeto Resenha dos Artistas surgiu do Churrasco dos Artistas, que a gente se encontra todas as segundas-feiras. E a intenção do projeto é unir, trazer mais próximos o trabalho de cada artista, cada um no seu estilo, e também deixar em evidências artistas que estão começando. Esse é o intuito do projeto. E como que funciona a dinâmica deste projeto, né? Quantas vezes por mês ou por semana vocês encontram? Hoje nós estamos na segunda edição, né? O churrasco é toda segunda-feira, mas o Resenha dos Artistas, nós estamos na segunda edição. Então, muito provavelmente, a gente vai fazer hoje, e com fé em Deus vai dar tudo certo. Você de casa, você está convidado para vir hoje, a partir das 22 horas. E acredito que nós vamos voltar no mês de novembro. O intuito também é levar para outras casas, né? E contratantes e empresários também. Fiquem à vontade, é só contratar a gente aqui, que a gente vai onde convidar. Muito bem, ele falou um pouco do projeto, mas agora vamos um pouquinho de música, né? Os meninos vão cantar para a gente aqui um pouquinho. Vamos! Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E tu vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E tu vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas É o Ludo Piseiro que te deixa Que te deixa louca Isso é Resenha dos Artistas Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim O Lu cantou um pouquinho pra gente Agora a gente vai conversar um pouquinho com Marlon Henrique Marlon, como já foi adiantado Hoje à noite, nenhuma casa de shows aqui do Governador Valadares É vento, né? Quais serão os estilos musicais, os artistas que vão cantar hoje? Boa tarde, Nico Boa tarde a todos Então hoje eu tô acostumando a falar que é um mix Não só musical É um mix de sentimentos, né? Que a gente vai ter hoje aqui Então nós vamos ter sertanejo Vamos ter piseiro Vamos ter axé Pagodão da Bahia Vamos ter modão também, né? A galera costuma separar Enfim, vai ter funk também Teremos DJ Então são vários estilos desses que eu posso falar Mas vai de acordo com o público também Se a galera quiser a gente tá tocando um pouquinho de tudo Muito bem, né? Acerca do projeto ainda, né? Como foi criado Já está na segunda edição Já tem trazido resultados positivos, né? Já teve resultados positivos? Rapaz, graças a Deus Nós tivemos semana passada a primeira edição Foi um evento muito bacana Muito diferente do que a gente tem visto Até pela proposta em si já É muito bacana Então assim, a gente teve um feedback muito positivo E espero que hoje também a gente tenha esse feedback Que seja melhor do que o último que foi feito, né? Então assim, colhemos resultados E hoje, se Deus quiser, colheremos melhor ainda Isso também mostra a valorização dos artistas De governador Valadares e região, né? Sim, é importante, né? A gente valorizar os nossos talentos locais Valadares e região Nós temos uma gama de artistas muito grande Gente muito talentosa Que a gente precisa levar aí pra esse Brasilzão afora Muito bem, Nico Então, né? Como já foi adiantado O evento acontece hoje A partir das 10 da noite Em uma casa de shows Que fica na Avenida Eusébio Cabral Número 3983 No bairro Santa Rita Aqui em Governador Valadares E eu termino por aqui Mas a música continua E vamos com mais música, meninos O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito É que o povo de casa, diretor Não escuta o Jairão cantando Junto com o cantor aqui na minha orelha Aí eu volto aqui rindo Porque o Jairão Como é que é o pedacinho, Jairão? Canta mais um pedacinho, hein? Canta aí, Jairão Agora ele fica com vergonha, hein? Ha 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 ha